bom dia bom dia pessoal mais um vídeo do luizinho vou virar a câmera aqui que hoje nós está daquele jeito tem gente dentro do carro vocês vão ver aqui a celebridade duas celebridades vou tentar virar olha o homem bom dia rapaziada salve salve tranquilidade com vocês aí suave na nave é isso aí tá ficando louco 58 você não tá no seu canal não você hoje aqui tá no canal do alegria em duas rodas então roda a vinheta roda a vinheta bom dia aí rapaziada beleza quem fala aqui é o Luciano 58 diretamente do rio de janeiro ó já tá falando carioca paraíba rapaziada hoje estou aí com alegria do é roda vem direto de são paulo para o rio de janeiro dá aquele passeio quero desejar para cada um de vocês aí que acompanha o canal do alegria do é roda aqui quem vai ficar em casa quem vai curtir esse sabadão hoje desejo para cada um de vocês aí um bom passeio curta bastante aqui que você isso pega para mim hoje hoje a gente tomou na direção saindo de jacarepaguá hoje eu sou o guia do alegria em duas rodas destino ao cristo redentor você que mora são paulo santa catarina curitiba atenção pernambuco recife quer vir um dia o rio de janeiro tem parente jacarepaguá acompanha esse vídeo no canal do alegria em duas rodas que você vai ter o guia como chegar até um certo ponto até o cristo porque o carro não vai até o cristo mas ele vai até um certo ponto que lá você vai poder pegar a van e até as paneiras lá você compra o seu ingresso lá que custa 50 reais para visitar o cristo e através desse vídeo aqui você vai estar bem informado como chegar até o cristo então eu estou como um guia vou guiando aqui o alegria em duas rodas até chegar lá dando alguns pontos referente de positiva aqui para você de jacarepaguá até chegada do cristo beleza é isso aí vamos que vamos que hoje o domingo promete o rio de janeiro 30 graus 30 graus é isso aí são sete e meia da amanhã falei domingo e amanhã que vai estar ainda curtindo sabadão hoje desejei para vocês aquele sabadão maravilhoso que hoje o rio de janeiro tá bonito isso aí e o domingo vai estar daquele jeito é eu atrás deixa eu falar para vocês tem um rio de janeiro um dia traga dinheiro que tudo aqui se gasta até para andar na área de copacabana gasta dinheiro isso aí o negócio aqui é pegada aqui sai de graça ninguém dá tapa na cara negra se não ganhar o dinheiro até tapa é isso aí pessoal a galera que tá acompanhando aqui os vídeos eu não entendi alegria em duas rodas é outro canal né que eu tenho que é de moto que foi aonde eu conheci o Luciano a maria não sei se dá para ver a maria aí atrás em 2017 né velho nós formou amizade aí ó graças a deus amizade sadia é é eterna hoje nós já viajou para paraíba junto de motoca aqui foi vamos para para ele foi vamos demorou vai mesmo era louco para conhecer o rio de janeiro eu falei para ele cara eu tenho vontade de ir no rio mas entra aqui né você não é isso não entra não pode seguir direto seguir direto estamos conversando aqui deixa eu falar com vocês tirar o óculos jacaré pagó é grande estamos saindo aqui do bairro boiuna destino vamos passar por aí cidade de pedeu barra da tijuca túnel do juá passar de frente a rocinha e por aí vai até chegar o cristo vai acompanhando esse vídeo que envia um dia o rio de janeiro tem como chegar o cristo sem precisar deixar seu carro na casa do parente e pegar com outra condição para ir você vai no próprio seu carro vai de moto melhor né velho isso o gasto é menos você compra aquele lanche coloca dentro do carro põe a água põe a água põe tudo quando chega lá você só vai pagar só ingresso de ir por cristo e se você chegar aqui no rio de janeiro para lá né isso seguindo direto se você chegar aqui no rio de janeiro você for tentar pegar uma condição você tem a opção pegar uma van em copacabana você vai pagar 113 reais essa van já é o ingresso do cristo escutando aí pessoal ele é você vai subir para o cristo essa bola vai te aguardar o tempo determinado não tem horário para você voltar vai te trazer nesse mesmo valor da onde pegou ficou tempo que quiser lá né você depois que quiser lá e você indo de condição sua você vai pagar só os 50 reais isso eu tô falando para você chegar em copacabana de jacaré pagando 113 reais mas até você chegar em copacabana você vai ter que pegar mais umas três condição de jacaré pagar para chegar lá é gasto e de carro e de moto é bem mais em conta né então e aqui a avenida estrada do rio grande né e isso do rio grande na estrada avenida rio branco sentido bairro taquara agora vou virar a câmera para cá para vocês verem como é que tá o frio aqui no rio de janeiro o tamanho da lua do lado esquerdo é o saúde amanheceu bonito diretão né Luciano então canal do alegria o canal alegria do aí roda que era o de moto esse canal aqui o que ele é só o Luizinho Camargo ah o Luizinho Camargo rapaz o cara nome de cantor é sobrenome né pô você tá de brincadeira rapaz é isso aí pô tá isso aí pessoal só tenho agradecer o 58 aqui né porque toda vez que eu venho aqui graças a Deus mas é bem recebido aí e não tem uma vez que nós não vê que nós não dá um roguer né Luciano vou deixar uma dica também para vocês aí rapaziada sempre o tempo todo direto retão né deixar a dica para você você que tá com seu carro que vem para cá para o Rio de Janeiro se você gosta de fazer caminhada você pega o seu carro e vai direto para Lapa lá na Lapa você vai pegar vai subir o alto da Santa Teresa duas horas de caminhada até chegar o Cristo cara lá em cima você pega o seu carro e ingresso e vai visita o Cristo mais duas horas de caminhada isso é para quem gosta de caminhar é que o Luciano gosta Luciano é atleta quem não gosta de caminhar ele sobe lá no Cristo fácilzinho correndo é aí ó sobe o sobe o Cristo de marcha ré ele sobe correndo de costa já eu não tô aguentando nem caminhar segunda opção para ir para o Cristo se você tem seu carro e você quer pegar o trem assim tá acostumado ver aí no YouTube o trem que vai para o Cristo você tem que ir para o Cosmo velho de carro seu chegando lá você vai pagar mais cinquenta quanto o estacionamento do seu carro você tem que comprar o seu ingresso antecipado pela internet custa oitenta e cinco reais com horário e data marcada para você subir o bondinho para ir lá para o Cristo é que antigamente não que ele tava falando para mim que antigamente é chegava lá já pegava esse trem agora agora é só na época das Olimpíadas da Copa do Mundo virou bagunça então acumulação de gente era grande agora tem que comprar tudo pela internet tudo marcadinho agora indo de carro até o Cristo você lá não pode comprar o seu ingresso no dinheiro no cartão na mesma hora então é isso aí vamos meter marcha aqui são quantos quilômetros de jacaré para chegar lá no Cristo isso daqui a tela tá marcando 38 km né se mantém aqui na faixa da esquerda tô indo pelo Waze aqui mas você vai me guiando também o dia tá maravilhoso hoje em amanhã é praia hoje é só tirar foto no Cristo hoje promete rio de janeiro é assim chega chega terça quarta segunda-feira é chuva e final de semana é só porque a galera tem praia é isso aí eu vou desligar por aqui na avenida a que a estrela do Rio Grande é como aqui vamos passar agora aqui no bairro Jacarepaguá que é o centro da Taquara aí sim e aqui aonde boy fala aí para galera o centro da Taquara rapaziada Jacarepaguá em próxima frente vamos tá passando aí cidade de Deus que é o cartão postal de da TV aí que a galera tá acostumado vendo ver aí o pavio estourar então chegando lá então a mostra pra vocês também lá beleza aqui é a estrada dos Bandeirantes hein e aqui galera já é a cidade de Deus né que o centro de Deus aqui só tem o nome aqui só tem o nome rapaziada vira e mexe aqui tá desse jeito aqui que vocês estão vendo ó tranquilidade de uma hora para outra a bomba o barril de pobre estoura e aí mas galera não para de passar é caveirão a bala tá comendo para tudo que é lado mas o movimento é esse a galera segue a vida que ninguém para aí aí é da onde acontece os inocentes morrendo bala perdida barril aqui bala perdida aqui ninguém acha toda bala é a gente tem a direção é achada mesmo olhando assim tá bem tranquilo graças a Deus né tá de boa você vê isso aqui assim ó mas a noite já começa a fazer um a noite já começa assim começa hein a Maria tava dizendo aqui para nós que quando ela chegou da Paraíba que imaginava que Deus morava aqui aqui a DPO a cidade de Deus eu procurei Deus não achei aqui é tranquilo pô essa região lá para dentro que o bicho pega a avenida aqui é mais suave mas sempre por lá de direita mas quando o bicho pega essa avenida aqui vira um terror os cara botar fogo vem lixeira para o meio da rua caveirão fica aqui fechando policial deitado no chão igual aranha você olha aqui nos becos que eu só vi as barricadas lá para dentro tudo fechado a igreja grande é grande a cidade vai vir aqui a parte do tijolinho que é um dos caras fica tudo armado de pico e fecha a rua para carro nenhum passar só eles passaram atravessando o outro lado da poste joelinho e você vai olhar você vira a cama para cá agora você vai ver lá dentro as barricadas lá deixa eu tentar virar um pouco para cá o sistema é bruto virar um pouco de lado aí pessoal já aqui na frente já você é aqui acabando desse sinal aqui que fechou agora todo o sinal fechou pessoal o negócio aqui é é barril o sinal fechou bem aqui nessa rua aqui tem entrada para lá e para cá debaixo do viaduto não tá saindo a máquina ali né é onde tá saindo essa máquina aqui não dá para ver não vai ver as barricadas lá para dentro lá fechado lá eu tô vendo eu vi barricada é que daqui não dá para ver não para aquela barricada que é para a viatura não passar nem o caveirão passar e aqui as cocolândia aqui embaixo aqui ó é o Luciano aqui a direita aqui né isso sempre aqui a gente mantém a direita só logo esse caminhão aqui ó a perninha aí bebê é isso aí pessoal aqui ó ó cheio de gente aqui 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 na frente vai ter uma aplicação tu pode continuar para a direita só direita que tá mandando entrar esquerda né é porque vai dar voltando mas pode continuar para a direita aqui pois é galera o lado ruim de vir para o Rio de Janeiro sem conhecer nada é isso né se o cara não tiver alguém aqui é complicado só ir reto mesmo boy isso só ir reto aqui é patrão cara quando é patrão eu pensava que eu era patrão mas esse aqui é patrão de verdade é o que acontece o Rio de Janeiro a Waze que o pessoal usa é muito bom aqui no Rio de Janeiro mas vira e mexe tem muitas ruas com quais com nome parecido você acha que o Waze tá te levando na rua certa ele tá te levando para uma rua que o beco dela é lá dentro da favela você quando pensa só para dar uma ideia para rapaziada que mora no Rio de Janeiro muita gente mora no Rio quer vir para Barra da Tijuca e quer vir até a Avenida Cidade de Deus que fica aqui na Barra acaba levando para uma avenida que é na comunidade lá em Jacarepaguá e vai parar dentro da comunidade a rua também se chama Cidade de Deus caramba e duas ruas com o mesmo nome né rua e rua com o mesmo nome e isso aí acontece em vários lugares só para ter ideia nas Olimpíadas os caras com grande experiência que tem na polícia a Draco trabalhando aqui no Rio até a própria polícia entrou com um carro com GPS lá dentro da da favela do Manguinho e não saiu mais teve que morrer os dois lá dentro lá um tentando pedir socorro e aí ficaram aí ficaram fuzilados é foda hein aqui a Avenida da Ayrton Senna os pedacinhos que nós pegou vamos pegar a Barra aqui e esse pouco metro frente já vem aí ao centro da Barra da Tijuca e a gasolina aqui tá baratinha né Luciano ou a gasolina no Rio de Janeiro tá custando aí rapaziada seis e quinze seis e vinte tá caro hein velho o álcool é o preço de gasolina no Rio de São Paulo a baseada comum embarçada hein sobe a sobe direto não tem a esquerda e essa mantendo não manter a sua esquerda é foda hein velho hoje tá bem tranquilo hein tá sapadão essa hora é a rua de janeiro tá suave mas aí a mais tarde é a hora que todo mundo começa sair do trabalho e começa o trânsito ficar embaçado e aí é isso aí essa avenida aqui é o quê aqui tomo na fonte cardeal esqueça fonte cardeal barra da Tijuca tem para essa ponte estalhada lá de São Paulo essa daqui velho ó de bola aqui é a Lagoa da Barra a Lagoa da Barra estamos passando por cima aqui viu pessoal que montanha já passou aqui de moto que eu não tô tô lembrado já não já passou o alegre do é roda já tá já tomei já tá caveira no Rio de Janeiro costumado rodar tudo que é lugar que a pouco vira carioca vocês dois passaram a gente ficar aqui que lá só tô se estretando lá na frente onde tá aquele carro preto lá vai ter a aplicação aí tu tenta entrar para a torre esquerda a gente pegar aquela linha lá aqui né pega a pista central ali no a expressa né que é uma central e essa daqui ali onde a gente pega aquela expressa lá é isso aí passando aqui na região da Barra da Tijuca é isso que você é essa região da Barra da Tijuca faz parte né E aí vamos entrar ali né e essas entradinhas meio magrinha tem um caminhão aqui não sei se ela tá é um circo aqui do lado aham ali a plaquinha São Conrado Copacabana é o circo é o parque essa bandeirão dali Luciano é o que do lado é o BRT né Luciano e esse é a estação de BRT aqui no Rio de Janeiro né circula o Rio de Janeiro quase todo o BRT ele vem até aqui o centro da Alvorada e aí a estação de integração que circula para todas as pontas do Rio de Janeiro de BRT e ônibus para todo lugar então essa região aqui já mais sossegada né já não tem arrastão aqui não aquela que a gente passei lá era barra pesada aqui já é barra e só do Marajá barra leve aqui é você ver que diferença é coisa de minutos as coisa muda né muda muito rápido mesmo e aqui boy mantendo essa faixa mesmo não é que tem tempo que você pode manter o tempo dentro da sua esquerda aqui agora se eu passar para essa faixa aqui porque e esse negócio grande que é o que um clube aqui é o a criar isso aí praticamente eu acho que dinheiro jogado fora no Rio de Janeiro sempre assim né esse é o que não tem nenhuma só para comer o dinheiro aqui mantém o tempo do lado esquerda a gente está como um hospital não sei de quem vai ter alguma muda ao invés de ter construído o hospital construiu isso aí de música não tem nada é complicado em pessoal aqui vamos tá passando de lado lado da Alvorada a integração de BRT e ônibus para aqui todos estados aqui do Rio de Janeiro é isso aí pessoal vocês não só para vocês tem um pouco de noção de como é que é aqui né você está gravando esses vídeos mantém a esquerda Luciano isso mantém a aqui para a esquerda aqui já começa a ter umas paisagem bonita já dentro da cidade mesmo né a janeiro é muito boa essa essa serra aí de frente aqui tu já começa a jogar sua seta para você ir para sua direita sua direita Luciano tá virando motorista de Uber é que hoje o trânsito tá tranquilo pelo horário dia que a gente sair meu cedo quando é mais tarde um pouco se o cara não jogar o carro dele aqui para direita ele vai acabar voltando para Jacaré para agora de novo aí pessoal vai deixar o filtro Luciano que eu tô utilizando aqui na câmera para você ver filtro tira o reflexo do painel tá vendo o painel o reflexo pode subir essa daqui do meio não essa daqui do meio aqui aqui que você tá por aqui não pode ir pode ir é porque é tipo assim quando é mais cedo essa faixa aqui é a faixa de ônibus aí eu costumo pegar a do meio porque a do meio já é a central né mas hoje como horário tá tá de boa tá de boa mas fechou tu apontou o dedo para cá tá com esse raibã aí né isso aqui mais cedo aqui fica muito engarrafado de ônibus então olha o cara tá com o raibã do cara é patrão outra parada né patrão meu e aí pessoal aí aqui nós vamos sair já na expressa aqui ainda é barra da tijuca aí rapaziada de frente para gente aí praticamente tá vindo aí já a pedra da gávea ó aqui menos aqui tá mais suave do que a expressa lá é pode ir direto aqui só o parou aqui para fazer o retorno ali será é fazer retorno entrar por lá do barra-shop é lindo aí pessoal aqui dentro do lugar já começa a ter umas imagens top demais aí aqui no rádazão o rádabote é esse aplicativo que tá tocando é muito bom é aqui é a gente toma aqui para quem não é do rio de janeiro a gente toma aqui no centro da barra da tijuca qualquer entrada para aqui para a direita você tá lá na hora da praia menos de um minuto a praia tá do lado tá aqui do lado entendi entra aqui na expressa você pode entrar nela aí tem saída nela lá embaixo também mas já encontrou aqui rápido vou até me surpreso hoje no sabadão que o trânsito tá sossegado aqui é sempre engarrafa um pouco lá na lagoa mas hoje tá bom e aí o limite 80 aqui ó eu vou cidade que já desenvolveu melhor do que lá em são paulo aí velho já foi na lagoa não não foi não essa pedra na frente que pedra assim você a pedra da gávea a pedra da gávea era um show de bola para quem vem o rio de janeiro quer só quer fazer trilha na pedra da gávea tem vários guia aqui também no rio de janeiro que você pode procurar na internet o guia para você não se perder que a mata é muito fechada o guia vai estar levando cobrando um preço razoável para fazer a trilha todinha da gávea aí o ideal mesmo é então contratar o guia é contratar um guia você quer ir no vidigal você quer ir na rocinha contrata um guia para poder fazer um passeio turismo nas comunidades porque eles conhecem tudo vai levar nos contos certo para você tirar seus self lá de boa sem se preocupar legal isso aí então é isso aí vou cortar o vídeo por aqui porque já tem 11 minutos daqui a pouco a gente volta com você já no túnel do joar isso aí